Quando você vê uma lingerie reco, você entende. Entende que nós nascemos para fazer isso. Entende que cada mulher é diferente e que cada corpo tem uma forma, uma pele, uma medida, uma idade. Entende que por trás de cada lingerie que sai daqui, existe um time, especialistas apaixonados pelo que fazem. Do desenho à estratégia, do corte ao acabamento, da foto ao anúncio. Cada detalhe de fora ou de dentro é revisado com carinho e com atenção. A lingerie reco tem alma. Não é à toa que ela é conhecida como peça íntima. Isso tem a ver com conhecer, entender, conviver. Durante todo dia, durante toda noite. A 100% juntas. E essa história da reco de convivência não tem um, nem dois, nem dez anos. Para fazer um produto perfeito, ou ao menos tentar, são quatro décadas de investimento, carinho, resiliência e resultado. Expandimos, fizemos novas fronteiras. Mas também entendemos que fronteiras nem sempre são geográficas. O mercado muda. O jeito de comprar muda. O que não muda é a essência. O que vem de dentro, como uma lingerie. Transformar faz parte. As mulheres são exemplo disso. Conquistas, protagonismo nesse novo mundo. E nós, 40 anos. Fazendo, transformando. Errando também. Mas acertando na maioria das vezes. Tudo para fazer o melhor para elas. E inspirado nelas. Porque futuro e evolução sempre será sobre entender. E é essa a nossa missão. Reco, há 40 anos. A lingerie que entende as mulheres.